Música Com destaque o meio campo Bernardo, ele que chegou nessa temporada ao time do Palmeiras. Ele é um jogador do Rio de Janeiro, primeira partida com a camisa do Verdão e já deixou dele. São Diego dentro da área, bola sobra, que oportunidade! Gol! Bernardo, número 18 a dele! Música 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 Denilson vem na marcação, ele acha no meio o Bernardo, inversão de jogo, um bolão também. Música 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 A família do Rian toda torcendo lá em Salvador Bernardo recebe por dentro No meio de dois, três, se complicou Acabou conseguindo escapar Boa bola, Vitor Marcelo com Bernardo Dentro da área, faz a finta Rolou, Vitor vai Come for the soul Hold up for师 selling Come set in groove You come right sunshine, yeah Come hit the moon Baby go findin' so, findin' so fam I give all the waterproof Pull up the team Montana Música Rola por dentro com Ramon, Ramon dá o tapa de lado Bernardo com Estevão Estevão, para, olha, volta o jogo mais atrás Bernardo, tem a bola dominada Inverte o jogo Com Cuiabá Música Na esquerda com Inácio Por dentro, Bernardo domina Gira pra cima da marcação, deram um chão Música 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 Música